Ora viva pessoal, sejam muito bem vindos ao Não Jogamos Xadrez, onde estamos a passar o Fallout 4. No último episódio descobrimos a Aida, aquele robô, ajudámo-la a matar outros robôs que estavam a atacar a caravana dela, e ela pediu-nos ajuda para vingar a morte dos seus companheiros em troca de... Portanto ela vai-nos dar, já está, e ela dá-nos uma coisa muito engraçada que é isto, Robots Workbench. Portanto, isto vai-nos permitir fazer robôs. Muito fixe pessoal, muito fixe. Fica já aqui. E agora vamos... Craft. Vamos pegar no Codsworth. E vamos fazer dele o que nós quisermos. Torso. Torso. Apesar da ciência. Protector. Apesar da ciência. Tá aqui. Apesar da ciência. Obrigada pela sua ajuda, amigo. Os donos são os humanos que não deveriam viver. Estou feliz de que estes no nosso lugar. Como é que é, Aida? Vamos ajudá-la? Ou se calhar... Estou sendo sarcástica? Deixe-me alone. Obrigada pela sua ajuda. Será que dá para acostumizar a... É que o Cod's Earth era fixe. Vamos tentar, vá. Cod's Earth. Paint... Para espintá-la. Blue paint, brown paint. Uma cor... Uma cor ligeira. Aida, sai da frente. Está aqui a tripar a... Ah, que apanho. Nem mais. Ah, que bonito que estás. Legs, não. Torço. Armor... Isto é o meu, não é? É o que eu tenho. Improves damage and resistance. Increases carry capacity. Bem, eu acho que vou deixar isto para depois. Porque isto aqui é muito complicado e tenho que dedicar tempo a isto. Ah, o que podemos fazer agora é... Tens algo que mata muito. Hum... Vamos... Lá ver o que é que ela quer por nós. Data... Trouble... Não. Investigate General Atomics. É isto mesmo. Ih, tão longe. Mais perto que eu tenho é isto, não é? Tenho que voltar para trás não é mesmo? Ah, pode ser. Vamos para aqui. Bora. Nós podemos fazer isso com as pessoas. Ok, portanto. Para ali. A Aida não pode nadar porque é um robô, portanto... Vamos nós. Encher-nos de radiação mais uma vez. Eu para aqui estou a chegar ao pé do território dos... Da order. Não, não é order. Como é que se chama? Um gul... Ok, ali estão gulhos. Vamos lá. Assassinato. Vamos passar ao lado. Vamos passar a matar os pobres gulhos que vão ali. Desculpem. Estava aqui no telemóvel. Vamos lá. Vamos lá. Se é para nadar, é para nadar. Vamos lá. Vamos lá. Parece um tubarão incómodo. Vamos lá. Já tenho três fígates neste momento. Está-me a crescer uma massa enorme junto à cabeça. Ok, eu vi ali um mirelor que cai na água. Não posso ir assim tão careless. Tem de ser com um redex para... Aneitar o redex. Bora. Vamos lá. Então, vamos lá. Vou de ser um surco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, tenho de arranjar agora um sitio para desembarcar. Diz-me que eu consigo... Não... Ah. Não dá para subir aqui. Oh gaita agora é que eu me tramei Aqui não há de ser mas para aquele lado Acho que vi ali qualquer coisa Ah fixe, vou 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 Credo Mais um ride away Uma purified water para Top up No HP Ainda Acabou de afundar Portanto já não Cost Mais algo? Ai 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 Pum, 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 pum. Olá! Caio! Oi! Pai não! Espetáculo! Ainda faltava um! Vem cá lá! Tumba! Toma! Oh! Fogo! Esta é a parta! Vá lá! Ok! Não foste! Dá-me aqui mais uns Potato Crisps! Potato Meat! Ok! Vamos lá ver! Onde é que vamos? Eu acho que vou deixar aqui o episódio pessoal! Muito obrigado por assistirem! Gostem! Partilhem! Subscrevam! Façam o que quiserem! O vídeo é vosso! E vejo-vos no próximo episódio! Muito obrigado! E até já! Tchau! 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 Tchau!